Música Bem-vindos ao canal Jair Sutaigen Quero agradecer a todos, muito obrigado pelo carinho Bom pessoal, quero pedir desculpa também Pois esses dias não postei vídeo Pois meu notebook deu um problema Tive que mandar para o conserto E agora, infelizmente, consegui Que o notebook foi consertado Quero pedir também desculpa A minha querida amiga Inscrita aqui do canal Sandra Rocha É pessoal Domingo que passou, foi aniversário dela Minha querida, prometi que ia fazer esse belo presente para você Ia postar no domingo Mas infelizmente não deu Fiquei muito desesperado Pois eu prometi para você Mas como eu disse Prometi E vou realizar o seu pedido E esse aqui é o meu belo presente E uma bela homenagem que eu fiz para você Espero que você goste E sem mais demoras Sem mais enrolações Antes que eu esqueça Deixe like, comentários, compartilhe com todos os seus amigos Minha querida, não se esqueça Deixe seu comentário Para saber o que você achou Dessa belo homenagem que eu fiz para você E é um presente de coração para você Espero que você goste E vamos para o vídeo E vamos para o vídeo E vamos para o vídeo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.